Olá pessoal, como estão? Hoje nós vamos fazer um brincadeira e a mamãe vai responder. Ah, isso mesmo, né? Eu vou perguntar uns ditados pra Maria Raquel e ela vai responder. Vamos ver o que é que vai dar. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora lá! Bora lá no vídeo, né? Então vamos lá, Maria Raquel. É dando que se... Deus. Quem ri por último ri... Alegria. Alegria de pobre dura... Vida. Quem com ferro fere, com ferro será... Graça. Em casa de ferreiro, o espeto é de... Graveça. Quanto um burro fala, o outro baixa a... Cabeça. Quem espera sempre... Pessoa. Antes, tarde do quê? A noite. A pressa é inimiga da... Não sei. Não sabe? A justiça tarda, mas não... De dia. Roupa suja se lava, hein? Mami, que nem eu te lavar. Cavalo dado, não se olha os... Menino. A males que vem para... Atenção. A esperança é a última que... Graça. A curiosidade matou o... Homem. Quem tem boca vai a... Cidade. Quem não tem cão, caça com... Gato. De grão em grão, a galinha enche... Ovo. Mentira, tem perna... Longa. É isso aí, garota. E aí, pessoal? O que vocês acharam? A Maria Raquel foi bem nesse ditado de populares aí? Agora, a última palavra que eu não consegui. É, conseguiu. Você conseguiu todas. E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Ela acertou? Ou não? A gente fez uma colinha aí, né, Maria Raquel? Deu para lembrar de alguns ditados, né? Não é? Sim. Então, e aí? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Olha se a Maria Raquel foi bem. E... Ou não. Ou não. Então, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. E beijinho no coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.